Morro da Fumaça lançou um projeto inédito chamado de Coração do Futuro. O programa está na fase de cadastramento das pessoas para a realização de exames que irão prevenir doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares estão no topo das causas de mortalidade no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração e cerca de 400 mil morrem por ano em decorrência dessas enfermidades, o que corresponde a 30% de todas as mortes no país. Entre as medidas de prevenção está o exame de escore de cálcio coronariano. Ele avalia a quantidade de cálcio nas artérias do coração e detecta o risco de uma doença cardíaca. O paciente com o eletrocardiograma dele faz uma sincronia dos dois junto com a tomografia e a gente pinta toda a coronária onde tem placa de gordura. Um paciente que não tem brilho ali na coronária não tem placa e o paciente que tem brilho tem placa. O projeto foi apresentado em 2019, só que por conta da pandemia ficou aguardando para ser executado. O prefeito de Morro da Fumaça foi quem incentivou a realização, já que fez o exame com o doutor Christian e no momento ficou assustado com o resultado. Mas entendi que a população também tinha direito a esse exame, né? Então muitas pessoas não têm condições de pagar uma consulta com um médico e muito menos de fazer esse tipo de exame. O município hoje conta com mais de 250 pacientes que tiveram algum problema cardíaco. Por isso, o projeto que traz prevenção é tão importante. 7 mil habitantes estão aptos a participarem pelas inscrições no site da Prefeitura. A pessoa entra no site da Prefeitura e ali ela faz a sua inscrição preenchendo todo um questionário. As inscrições podem ser realizadas por moradores de 40 até 79 anos. A primeira etapa inicia com pacientes entre 60 até a idade limite para a participação do programa. A Prefeitura irá custear o projeto com recursos próprios. É um investimento que trará resultado para a saúde e economia a longo prazo para os cofres do município. Nós gestores sempre reclamamos que falta orçamento para investimentos em saúde pública. Então eu vejo que a prevenção é mais um caminho que futuramente os municípios terão que tomar para conseguir dar uma boa saúde com menos recursos. O objetivo principal do programa é a prevenção, a prevenção de eventos cardíacos futuros. Por isso, vamos fazer esse trabalho juntamente com o Dr. Christian, trabalhando efetivamente na prevenção de doenças cardiovasculares dos fumacenses. Com o exame, é possível mudar a realidade do paciente, já que depois dos resultados, o tratamento começa e a probabilidade de ter algum problema cardiovascular é reduzida. O trabalho de prevenção na cidade deve mudar o atual cenário de casos. E depois a gente vai comparar depois do início do programa, para quem participar do programa, obviamente, para saber se o número reduziu ano a ano. A gente já vai ter uma resposta muito interessante em cinco anos. E aí E aí